Desde 1933, a Rainbird tem sido o principal fornecedor de produtos e serviços de irrigação para agricultura, residências e áreas comerciais, campos de golfe e arenas esportivas ao redor do mundo. Já ganhamos mais de 500 patentes por desenvolver produtos inovadores, que economizam água e que incluem aspersores de irrigação, válvulas, tubos gotejadores, sistemas de bombeamento, controladores e softwares de gerenciamento de irrigação. Estes produtos de alta qualidade são orgulhosamente fabricados nos Estados Unidos e México e instalados em mais de 130 países. A paixão da Rainbird pela conservação da água é compartilhada por todos em nossa equipe e nosso compromisso com o uso inteligente da água. Há muitos benefícios de um paisagismo atraente e bem conservado. Fomenta o turismo e o desfrute dos parques públicos, centros comerciais, restaurantes e empresas. Aumenta o valor de mercado das propriedades e incentiva o investimento na área. Também ajuda a reduzir a poluição, como as emissões de carbono, enquanto evita a erosão do solo. A irrigação manual ou por outros métodos é demorada e desperdiça recursos. Um sistema de irrigação automática, por outro lado, economiza tempo, água, energia e dinheiro. Evita o excesso de irrigação e a falta de irrigação, maximizando a saúde das plantas e protegendo o seu investimento. Um sistema de irrigação automática também reduz a manutenção do paisagismo e questões de segurança, como escorregões e quedas. Os controladores são o coração do seu sistema. Do controle central, operação sem fio, operado a bateria, a Rainbird permite que você tome controle do seu paisagismo. Os sensores baseados no clima podem se ajustar às chuvas e outras mudanças na paisagem, aplicando a quantidade exata de água que é necessária. O sensor de fluxo e a detecção de vazamentos evitam que pequenos problemas se transformem em grandes desastres. A regulagem da pressão elimina a névoa e o nevoeiro, que transportam a água ao vento. Os bocais de alta eficiência criam gotas de água maiores e proporcionam uma cobertura uniforme. Produtos de baixo volume e irrigação diretamente na raiz, tais como tubos protejadores, borbulhadores e emissores, permitem regar as plantas na fonte. E por último, a tecnologia patenteada da Rainbird, Raincurtain, garante uma distribuição superior de água para uma grama mais verde. Para ser bem-sucedida, sua instalação requer produtos eficientes e duráveis. Com mais de 80 anos de experiência em irrigação, a Rainbird oferece a mais alta qualidade e a maior seleção de produtos no mercado. Também podemos ajudá-lo a dimensionar e especificar seu projeto e fornecer todos os componentes. Conservar água, maximizar sua eficiência e economizar dinheiro. Isso é inteligente! Contate seu representante Rainbird mais próximo para saber mais. Jovem Pan